Olá! Sejam bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falência. Eu sou Vanessa Brandão e hoje vamos falar sobre um perfume muito falado na perfumaria nacional. Um perfume que veio aí, tem os seus vários flancas que fazem muito, muito sucesso e que sinceramente eu não achei que eu ia dar tanta bola não, mas me surpreendi com o cheiro dele. É o Zahad. Zahad tradicional do Oboticário, certo? Antes de tudo, de começar a falar desse perfume, eu tenho duas coisas para falar. Um, obviamente ele é vendido como água de colônia, mas aqui está escrito Eau de Parfum. Então a exigência com ele é maior, certo? Inclusive o valor dele de mercado é bem maior. Mais uma coisa que vocês tem que tomar muito cuidado com o perfume é que tem acontecido com muita gente, inclusive com o Roberto, nosso amigo, e eu vi no fragmento que muita gente falando, é que às vezes as pessoas seguram ele por aqui, sabe? E aí fica. Só o que é que acontece? Isso aqui é solto. Às vezes as pessoas seguram e o perfume cai, cai e quebra. Apesar dele ser muito grosso e tal, não sei se aí vocês vão conseguir ver a espessura do vidro, mas você não vai sobreviver a uma queda, né? A uma queda pelo menos alta. O Roberto, o Tecno Pernando, o Zahad Vision, assim. Então sempre que vocês usarem Zahad, terem a tampa com o maior cuidado e peguem aqui embaixo. São 100ml, tá? Cheiroso o perfume, não é ruim, é muito gostoso. E é um aromático amadeirado. Esse daqui é um dos perfumes que é da coleção do nosso Ítalo Pereira, meu amigo, meu irmão. E ele me emprestou esse, disse, você vai lá, prova, você vai gostar. Bom, eu tive algumas impressões bem interessantes, né? Mas muito gostoso, muito gostoso mesmo. Não se tem notícia que ele foi reformulado até agora. E o Fragrante, anunciei ele como o contrato tipo do Roberto Cavalli. Não conheço esse perfume, então não tenho como falar sobre similaridade. Mas, cheirando, provando, eu notei uma semelhança com ele em dois perfumes. Que eu já mostrei aqui no canal, sim. Dois perfumes que vale a pena falar. Narciso Rodrigues, masculino tradicional. E de homem, eu formei. Então, eu até fui pesquisar, comparei as notas, coloquei e verifiquei. Que esse perfume tanto tem notas do Narciso Rodrigues, quanto tem notas do Dior Formel, tá? Muito gostosos esses dois perfumes. E realmente, a composição olfativa, o acorde olfativo que ele mostra, é dos melhores da perfumaria nacional. Muito gostoso mesmo. Dá uma sensação de limpeza. E a família olfativa é essa mesmo. Você sente o tom de madeira, mas sente o tom fresco nele. Então, é muito, muito, muito gostoso. Eu amo Narciso e amo Dior Formel. Então, a combinação me agrada demais. Demais mesmo. Muito gostoso. É daquele tipo de perfume que é, como eu já disse a vocês, é terno e gravata. É gostoso, é cheiro de homem limpo, homem asseado, tranquilo. Muito, muito, muito bom mesmo. Um dos melhores perfumes da perfumaria nacional. Só que sobre fixação e projeção, eu preciso falar pra vocês. Prestem atenção. Como eu disse a vocês, é o Eau de Parfum. Então, a gente vai exigir mais dele. Se é o Eau de Parfum, que tá escrito aqui, Eau de Parfum, deixa eu ver, vocês conseguem ver. Ele é vendido como o Eau de Parfum. Ele não é vendido como o Eau de Toilete. Então, o que é que acontece? Esse perfume custa R$200,00 na loja do Boticário. Com algum desconto, ele vai pra R$180,00, mas nunca menos R$150,00. Se você conseguir comprar um zado por menos R$150,00, é algum desapego. Tanto que em algumas trocas nesses grupos de perfumaria, às vezes você troca pau a pau um zado e um perfume portado. Então, o que é que acontece? Você já tá falando de preço, já adiantou, né? Mas peraí, vocês vão entender. A fixação desse perfume foi menos de 6 horas. Ah, Vanessa, mas não tem vários... Você acabou de falar do Club Six da Eudora, ele durou 6 horas, você disse que a fixação era ótima. Certo, mas Club Six custa metade do que custa o zado. Então, eu não... Quando eu analiso questão de preço, questão de custo-benefício, eu não analiso só a qualidade do perfume, mas a qualidade do perfume em referência ao valor que ele tem. Então, não é muito difícil você chegar a um ML custando R$2,00 e que ele fique 6 horas. Então, pra mim, não é vantagem. Lógico, gente, que é assim. Quanto é um Dior Home Eu Formei de CML? R$400,00. Quanto é um Narciso Rodrigues? Essa faixa também, R$400,00. Então, você vai economizar aí metade, tá? Por essa lógica, ah, não, mas aí, se ele custa metade, eu vou estar economizando metade do valor do perfume. Não, e eu vou explicar por quê. Pra você poder ter a performance do Narciso ou do Dior Home Eu Formei, você precisa aplicar o dobro de perfume, tá? Fazer uma aplicação dupla, aplicação e reaplicação. Então, ele vai gastar no dobro do tempo. Ou seja, você vai estar gastando o que você gastaria com o Dior Home Eu Formei ou com o Narciso Rodrigues, o que você gosta no Zahane. Então, assim, se os perfumes não fixam tão bem na sua pele, se você não tem essa facilidade toda, porque tem gente, gente, e bota Johnson's Baby e fixa 12 horas. É rarado, tem gente. Mas, eu dei uma fixação normal, na minha pele fixou 6 horas. Na verdade, vocês fixam mais, não sei. Existe a conversa que esse perfume foi reformulado, mas eu não tenho notícias. Então, é muito difícil você chegar em um... Então, é muito difícil você chegar em um perfume, você podendo comprar um Dior, você podendo comprar um Narciso e você comprar o Zahane. Então, fica aí a gosto de vocês. Eu só estou alertando. Se vocês preferirem o Zahane, tranquilo. Ah, Vanessa, se o Zahane custasse 100 reais, então, ele estaria perfeito. Estaria, na média, 1 real por ml. Ele dura 6 horas, você pode aplicar sem dó e está tudo certo. Então, estou sendo bem direta e sincera com vocês. Sobre projeção, projeta muito bem, elogios muito bem, aí na primeira, segunda hora. Ele realmente só fixa essas 6 horas mesmo. Sobre notas, vamos falar um pouquinho do que é que tem dentro desse perfume. Nós temos bagas de junipieiro. É tipo uma pimenta, sabe? Pelo que eu me recordo, é como se fosse um frutozinho de uma pimenta, alguma coisa. Tem notas verdes. Se remete ao frescor. Temos o coenho que dá um equilíbrio muito gostoso nessa entrada e a bergamota. Realmente, fala de sério, muito gostoso. No meio, nós temos patchouli, cedro, cravo e noz moscada. E a orquídea também, muito, muito gostoso. A corda olfativa é maravilhosa. E no fundo, nós temos ambas, musgo, sandalô e almíscar. Então, realmente não é um perfume simples. É um perfume que tem o seu acordo olfativo feito da maneira muito legal, mas o preço realmente está super faturado, tá? Voticário, não dá. Você paga menos imposto anunciando ele como uma colônia. Então, não vamos repassar aí para o consumidor. As ocasiões que você pode usar esse perfume, eu acho que ele combina muito com o terno e gravato. Então, para quem trabalha em escritório, para quem é contador, advogado e transita em um ambiente mais formal, eu acho que o Zahad é uma ótima opção. E você vai estar muito bem cheiroso o tempo todo. Será compartilhável? Tranquilo. E não tem nada que torne ele masculino demais, viril demais. Ele é na medida certa. Ele é encaixadinho, se assim eu posso dizer. Sobre elogios, bem elogiado, legal, mas eu esperava mais pelo custo. Entendam, minha gente? Quando o perfume passa de um certo valor, você começa a cobrar dele. Então, tem que ser bem elogiável mesmo, tem que fixar, tem que projetar. Preço, é o que eu falei, R$200, elogios, só completando. Eu esperava mais, foi bem elogiada, mas eu esperava muito mais dele. E a nota final que eu dou pelo valor dele é um 8, tá? Se ele ganha esse Silvio, o preço bastar Silvio para R$100, dos R$1, eu daria a nota 10, porque eu amei o perfume. Eu realmente gostei muito. A composição dele é maravilhosa. Não é mais o mesmo. É muito gostoso. Ele faz jus à família ZAD, porque o ZAD Vision ou Vision Air, dependendo da edição que você tiver, é muito gostoso, mas a fixação deixou a desejar. E eu não posso deixar de passar essa informação para você, certo? E é isso, eu quero saber. Você já usou esse perfume? Já ficou com alguém que usava? Tá louco para comprar? Bota aqui nos comentários, eu quero saber. Um beijo e tchau!